Vamos fazer esse evento sazonal aqui de primavera rapidão? Deixa eu ver aqui, vamos começar pelos mais fáceis, tá? Deixa eu ver a loja aqui do Forza Tom, se tem alguma coisa aqui, não tem nada ainda, né? Tem esse Ghibli aqui e essa Mercedes aqui, nunca vi no modo online, então não vou nem... Ah, esse primeiro aqui a gente tem que tirar uma foto, né? É bem fácil. Ah, pra me tirar uma foto com qualquer carro de fora de estrada, né? Então eu tenho que olhar a categoria do carro. Qualquer fora de estrada, independente do local, não tem um local específico, só tem que tirar a foto. Pronto, só isso. Beleza, terminamos aqui o primeiro, qual é o mais fácil aqui? Esse aqui não, eu não tenho interesse nesse Volkswagen aqui. Ah, exibição, exibição é de boa. Vamos fazer essa exibição aqui, ó. Oh, esse carro, cara, que top! Olha o tamanho do bicho. Olha o tamanho dessa coisa. Top, top. Tudo Trunks. Amaral VR, salve Amaral. Vamos lá, deixa eu fazer isso aqui. Bora, bora. Olha o som da Ferrari. Meu Deus do céu, olha isso, cara. Que loucura é essa? Nossa, velho. Mano, essa sombra que tem no jogo, ela... No computador é tão pesada essa sombra, velho. Nossa, eu fico olhando para o avião e ando igual uma... Meu Deus. Gostei do carro, velho. Esse carro é raríssimo, né? Nossa, velho. Caraca, mano. Vibra demais. É desde o Horizon 1, né? Olha isso. É muito louco, muito louco. Bora, 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 bora. Caraca, velho. É louco demais. Só um minutinho. Vou terminar isso aqui rapidão. Olha o bicho. Nossa, eu vou cair. Achei que ia cair no rio. Nossa, eu vou cair. Meu Deus do céu. Cadê? Estressamento de simulação. Caraca. Bora, 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 bora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O carrinho é arisco, mano. Vou ver se eu acho um desse aqui no leilão. Esse carro é raríssimo, né? Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. No! Achei que era lá na frente. Deu bom, deu bom. Ué? Ah, ah, super sorteio. Tá bom, tá bom. Beleza, 31% aqui. Agora sim, esses aqui são os mais fáceis, né? Vamos fazer esse aqui primeiro. A gente tem que dar um salto de 308 metros, né? Ah, eu sei onde é isso aqui. Eu acho que eu sei. Vamos lá. Não, vamos de Baja, cara. Nossa, o cara tá usando o Fórmula Drift, mano. Ah, o Baja vai ser de boa, hein? Ah, 308. Será que foi? Toyota Baja. O bicho, eu acho que foi, né? É, o Toyota Baja fez tranquilo aquilo lá. É, vamos ver esse aqui. É uma área de velocidade. Beleza, tem que passar aqui com a média de 138 quilômetros. Então, eu vou começar daqui pra eu já começar com a velocidade boa pra já entrar com a média, pelo menos, acima, né? Corvinha fechada. Será que eu tô na média? 144? Classe S1, tá? Tonagem compartilhada. Só que esse carro aqui, quem não tem, é só no leilão. Oi! Aqui é um radar. É esse aqui, ó. Tem que passar 313. Eu vou de Remark aqui. É, esses negócios que eu estou fazendo aqui, você não precisa usar especificamente o carro que eu tô usando, né? Tem outros carros aí que podem chegar nessas velocidades aqui. Esse carro é absurdo, né? Olha lá, já concluiu. Ah, beleza. Esse evento aqui é online, eu não vou fazer. Vou fazer esse aqui. Classe S1, pelo menos, vai ser rápido. Deixa eu ver aqui. Ah, é carros italianos. Como a gente viu lá, são 3 eventos, tá, gente? Eu vejo que o pessoal só faz um, depois pula pra outro e não consegue completar. Olha só, eu tenho muitas opções de carros aqui pra fazer esse evento. Nossa, olha o tanto. Deixa eu ver o próximo evento aqui, ó. Eu recomendo que a galera, pra não ficar perdida, né, nessa montanha de coisas aqui, aperta o botão RB, clica em todos, depois coloca aqui, ó, eventos sazonais. Aí, quando você voltar, só vai ter os eventos. Se eu entrar nesses vermelhinhos aqui, eu vou perder o progresso do campeonato, né? Eu tenho que terminar o campeonato aqui, que são esses, pra depois liberar outro. Eu vi que o pessoal fazia uma corrida e pulava pra outro campeonato, pra um vermelhinho. Aí não dá, né, pai? Eu queria pegar o processador, cara, mas o Mercado Livre, não, o Mercado Livre não, o Correios estão de greve, né? Aí, vou esperar um pouco aí. E lá tá 380 reais, eu tô com 370. Ai, maravilha. Eu vou esperar um pouquinho. Não tem como, né? Não tem pra onde correr, eu preciso de um... Se eu estivesse em Goiânia, dava pra me levar o processador que eu tenho aqui, que é um... É um i5 de segunda. Levava na loja. E... E dava ele de entrada, né? Tem umas lojas lá em Goiânia que o pessoal pega. Tem peças de computador usadas. Aí eu dava ele. Eu vi que o Mercado Livre é baratinho, o i5 de segunda, acho que nem é 300 reais. O cara ia pedir 100 reais, né? Tô ligado. Tô ligado e já... Valeu, Vini. Vinizinho. Eu vou fazer isso. Vou ter que pegar o Mercado Livre lá. Eu tô com dó, cara, de gastar grana pra pegar o console. Mas na hora que eu começo a editar o vídeo, não, velho. Não tem jeito, não. Vou lá agora. Vou comprar esse trem agora. Ou então eu pego... É, não tem jeito, né? Tem que pegar. Fala, Vinizinho. Tem que pegar. Não tem pra onde correr, né? É, o brabo que se eu for vender o computador depois, né? Futuramente. Vou ter que vender com a placa de vídeo, né? Porque se eu vendesse a placa de vídeo, o cara vai falar, ó. É, não dá. Aqui não dá certão. Não tem vídeo. Vídeo. Esse é um... Corrida de italianos. Corrida de italianos. Parece ser um... Um barulho de grilo. Não faltava essa. Parece ser um grilo dentro da minha casa. Show de boela. Show de boela. Ah, eu esqueci. Acho que é uma Ferrari, né? Não, é uma Maserati. É. Essa Maserati na classe B, Forza e Motor Esporte, é um carro interessante. Aqui eu não sei. Tem um número 1 ali indicando que eu ganhei alguma coisa. Deixa eu ver. 50%. Quer ver? Um ATS. Quer ver? Ganhei de novo. Aquilo lá é F1. Eu ganhei a Diablo GTR de novo. Então tá bom, né? Vamos ver o próximo aqui. Tem esse aqui. Ah, classe C. Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Beleza. Eu tenho a tunagem desse carro aqui, gente. Pra quem quiser. Tá? Eu vou acertar tudo direitinho e compartilhar pra galera fazer esse evento aqui. Acorda. Vai ter que acordar cedinho agora pra alagar de ser besta. Nossa. E quando você... Aí você esperar a chuva passar. É. Você esperar a chuva passar. Aí vai... É. O ponto de onde fica lá do outro lado da rua antes que passa mais rápido. Do lado de sua casa. Demora de duas em duas. O outro lá é de cinco em cinco minutos. Mas é... É daquele jeito. Nossa. Uma sauna. Aquela chuva. Aquele povo com cara de bunda. Todo mundo dentro do ônibus com cara de bunda. Ah, vou trabalhar. Vou chegar atrasado. Ou é paia, né? Aí fica você lá dentro do ônibus lá sacudindo. Aí eu passo no ônibus do seu lado. Ah. Eu prefiro mil vezes, mano. Eu vou comprar ano que vem. Nossa. O dia inteiro de ressaca, né, cara? Mano, eu vou falar pra você. Eu... Eu... Eu durmo cedo. Eu... Eu não gosto de... A não ser que o cara pode acordar meio-dia, né? O cara pode acordar meio-dia, mas eu... Eu gosto de dormir cedo porque eu gosto de aproveitar o dia. Nossa, é horrível. Lógico que tem dias que eu... Que nem eu fiquei pesquisando sobre o... O Playstation e tal. Aí passou da hora. Nossa, eu acordei moído. Aí você dorme a tarde. Perde a tarde inteira. É terrível. É terrível. Mano, o carrinho easy. Vai, carrinho. Chega logo. Até um carrinho desse aqui eu queria. Mas um carro desse aqui, ele deve valer mais do que um... Um golfe, né? Porque é raridade. Não, eu tô... Busão de turismo. Mas beleza. Não, se você pegar aquele busão cinco estrelas... Eu já peguei também, ué. O que eu tô falando é o busão pra ir trabalhar. Vai, o busão... Ah, então você vai trabalhar no busão cinco estrelas? Só se você for pro turista. Eu tô falando é da hora que o cara vai trabalhar. Aquele cara que tem que acordar cinco e meia da manhã. Porque ele não pode acordar sete horas da manhã. Porque ele tem que acordar cinco e meia porque o ônibus tá lá seis. Moça, maré... Não, maré... Maré é perigoso, né? Aí você tem que ter seguro de vida. Maré... Eu acho que o cara que vende uma areia, ele já tem que vender oferecendo um seguro. Compre uma areia mais mil reais e um seguro de vida de um ano. Contra queimaduras de terceiro grau. Ai, velho, pelo amor de Deus, cara. Não é não? Meu, deu 2.4, 20 válvulas. Eita lasqueira. Tem mais uma corrida, né? Tem mais outro campeonato. Ferrarinha. Essa Ferrari aqui, ela chove lá na minha garagem. Eu não sei de onde que vem. Deixa eu ver... Concluímos agora o último aqui. Beleza. Cross Country de Volvo Classe C. Vamos ver se eu tenho esse carro aí. Eu acho que eu vou ter que fazer, velho. Eu não lembro ter feito um Volvo Classe C. Nem sabia que tinha Volvo aqui nesse jogo. Acho que eu sei qual é a hora. Vamos lá. Iniciar a corrida. Eu tô falando em questão de base de fã pra ela. Eu não tô falando, tipo assim... A Tani tá compartilhada já. Eu tô falando o seguinte. Ele cria uma base de fã de brasileiros. Que nem o Felipe Massa tem. O Felipe Massa tem. O Rubinho tem. Depois, ele vai e conquista o outro público. Entendeu? O Ayrton Senna. Por que o Ayrton Senna dá moral pros brasileiros? Com certeza que se o Senna tivesse até hoje, ele tivesse um canal no YouTube, certeza que o canal dele ia ser focado mais para o público brasileiro. Eu acho que o Senna tá fazendo um conteúdo só pra gringo? Eu acho que não. Eu acho que tinha que focar no público brasileiro. Com certeza. Porque aqui a população é muito grande. Mano, é só olhar no canal do cara. Do Igor. Ele posta um vídeo em inglês. Quem comenta é só brasileiro. Tá dando certo isso aí? Eu acho que não. Entendeu? É só olhar os números, cara. Estatisticamente não tá... Sabe? Pô, imagina... Ó, o Pietro Fittipaldi. Pietro Fittipaldi. O canal dele é focado em quem? Público brasileiro. Ele faz vlog, ele faz os bastidores da... Eu acho que ele corre na Fórmula 2, né? Ele faz os bastidores, tal. Ele grava com youtubers brasileiros. Porque ele sabe. É o Lando Norris. O Lando Norris fica focado aí fazendo conteúdo pra galerinha lá. Jovem, né? Porque ele sabe. O Lando Norris, ele tá criando uma base de fã imensa. É bom pra ele e bom pra Fórmula 1. Porque o público lá vai acompanhar ele. Vai ver aquele cara descontraído que... Que joga Fall Guys e... Domingo tá lá no Fórmula 1. Eu penso por esse lado, entendeu? Eu acho, né? É, mas talvez é, né? O ponto de... Cada um tem um ponto de vista diferente, né? Concluímos aqui. Vamos ver o que que eu... Ah, ganhei o Nissan, né? Nissan que parece um Honda Civic. 60... Terminamos com 67%. Fizemos aqui os eventos, tá? Os eventos online eu não vou fazer. Acho que não tem necessidade. Os carros aqui, não gostei. No último evento eu mostrei como que faz esses desafios aqui. Então não tem necessidade. É só conferir depois. É, então é só isso mesmo. Só isso.